Parabéns a você, Landim. Vou dar os parabéns pra você, Landim, que não cobra esse time. Eu vou dar os parabéns a você, Landim, que não tem uma gestão que em cinco anos à frente do Flamengo, o Flamengo não tem uma gestão profissional de futebol. O Flamengo não tem cobrança. O Flamengo não tem um reserva pro Arrascaeta. O Flamengo veio jogar aqui hoje e o jogo inteiro o Flamengo deu três chutes, um gol. Mano, o Flamengo tava jogando com todo respeito ao Maringama. O Flamengo tá jogando com o time de Série D do Campeonato Brasileiro. É um time de Série D do Campeonato Brasileiro. E o Flamengo perdeu por 2 a 0. Sabe por quê? Porque não tem cobrança da diretoria nos jogadores. Meu irmão, meu irmão, olha só. Vou falar uma parada aqui. Na moral, na moral, vou falar uma parada aqui. O Gabigol não é 10 nem aqui nem na China. O Gabigol não é camisa 10 nem aqui nem na China. O Flamengo... E hoje a gente vai botar o dedo na ferida dos jogadores. Dedo na ferida. Ninguém tá jogando porra nenhuma. Porra nenhuma no Flamengo. Tem muito protecionismo com esses jogadores aí, porra. Muito, muito protecionismo do seu Marcos Braz. Passa a mão na cabeça de jogador, porra. Passa a mão na cabeça de jogador. Marcos Braz é bom de passar a mão na cabeça de jogador. É por isso que tá essa merda aí, ó. Essa merda aí. Pode o YouTube bloquear a palavra de xingamento? Problema. É por isso que tá essa merda que a gente tá vendo aí. Sem querer, sem querer depreciar o time do Maringá.